Por que você acha, mano, que policial não pode cantar rap? É o contrário, né? Muito pelo contrário. O que eu acho é o seguinte, eu acho que toda vez que o policial canta um rap mais pesado ou que o policial canta um funk, as pessoas vão assimilar isso como uma atitude não condizente com aquele policial. E eu acho que música é cultura. E cultura é condizente com qualquer cidadão, gênero cultural, gênero musical. Então, quando eu falo que gosto de funk, todo mundo é funk, polícia. Os extremistas da vida aí, né? Que abominam essas coisas. E, bom, você viu essa letra do Mano Brown? Capítulo 4, versículo 3. Então, eu acho que é cultura. E eu acho que a gente não tem que ter vergonha nem preconceito em relação à cultura. É porque a gente já vem achando que a polícia discrimina. Alguns estilos musicais, principalmente o funk, o rap, os racionais, enfim. E discrimina sim, ó, Mítico. Eu acho que ele discrimina, eu acho que a polícia discrimina. Eu acho que muita gente da sociedade discrimina. Só que eu entendo que é uma espécie de... É um bullying, né? O cara quer fazer uma imagem do policial fodão, malvadão. Aí ele tem que atacar o funk. Entendi. Entendeu? Então, vamos pegar mais pesado. Qual o problema do camarada ser homossexual ou ser um policial linha dura? O que tem a ver uma coisa com a outra? Nenhum. Entendeu? Então, assim, eu acho que o funk entra nesse raciocínio. Ah, a polícia é contra funk. Não. É contra racionais. Eu acho que é expressão musical. E eu sempre gosto de bater nessas teclas pra quebrar o paradigma, né? Pra o pessoal enxergar que tem uma pessoa atrás do policial. Ali que... Eu primeiro sou... Meu nome é Carlos Alberto da Cunha. Primeiro eu sou o Carlos Alberto, negão da rua, do judô e tal. Com 27 anos que eu fui ser delegado. Caralho! Com 27 anos, entendeu? E eu não sou delegado 24 horas por dia. É o meu trabalho. É uma tarefa, né? É tão digna e honrada quanto qualquer outra tarefa. Meu trabalho é ser policial. Eu ganho pra isso. Mas quem sou eu? Carlos Alberto da Cunha. Filho da dona Maria, dona de casa e do seu Zé Leprecito da Baixada de Santista. Você curte os funkão, então? Vários. Você falou que o Livinho é o seu favorito. Cara, eu sou fãzíssimo. O Livinho, assim, gênio, musical. Já li bastante sobre ele. Ele toca vários instrumentos. Ele já produziu outros artistas. Eu tenho a impressão de que ele já estudou até canto lírico, alguma coisa assim. Porque ele dá umas estigadas. Ele cantava na igreja. Na igreja. E garotão? Tá vendo como o tio não tá vendido? O maluco canta pra caralho. Aí, tudo bem. Aí o gênero dele é funk. Ele deixou de ser um puta músico? Um estudiodo de música? Não. Ele precisa vender. Ele vive da música. Então, ele vai misturar uma letra. Ele não vai usar aquele canto lírico numa letra de funk mais pegada. Mas a munição tá ali. O cara é bom de música. Então, é isso. Pô, Livinho. O Kevin e o Chris eu acho top. Gosto bastante. Meu, e aí vai. Eu gosto de... Felipe Rett. Curto bastante. Felipe Rett, mano. Eu curto, cara. Tem... Ah, pô, o cara tem uma letra que fala mal da polícia. Essa música eu não vou ouvir. Não preciso jogar o meu trabalho. Eu vou jogar o trabalho do cara todo no lixo? Ah, não. O cara é funkeiro e só se atém a escrever música falando mal de polícia e de matar. Não vou escutar isso aí porque é meu trabalho também, né? Aí também já passou do limite.